Olá, espectadores do canal Curta, meu nome é Ramon, eu sou um dos diretores do curta-metragem O Hóspede, filme que a gente filmou em Cuxichola, nos Cariri e Vé da Paraíba, em 2010. O Hóspede é um filme de ficção científica, com toques de drama, comédia, suspense, ou história de relacionamento, filme de negócio, N coisas cabem nesse pequeno filme de 17 minutos, feito sem grandes pretensões, e que, bom, é uma história de um ET, de um dono de uma pousada, da mulher desse dono dessa pousada, eu acho que quando o filme começar, vocês vão ver, acho que é mais interessante do que eu falando aqui sobre ele, desse fundo branco feio, então, espero que vocês gastem um tempo vendo o filme.